Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo e dessa vez galera o vídeo é um motion case do Mystical Agriptures Eu finalmente descobri como que dá zoom nesse jogo, eu tô muito feliz Isso aqui é uma conquista muito, muito happy, muito happiness Deu até o inglês aqui na língua E gente, eu Giovanni, tô com meus dentes do siso tudo nascendo, tô todo fudido, minha boca tá muito fudida E eu vou ter que fazer a cirurgia, mas isso vai ser só de 16, então eu vou adiantar uns vídeos pra vocês Se vocês verem que eu não tô conseguindo falar direito, é porque eu não tô conseguindo falar direito Tem até uma lógica nisso, tá vendo? Tem um beabá diferenciado Por quê? Porque tá tristeza, eu falo dói, eu ando dói, eu vou dar dói, tudo dói Então, o vídeo de hoje é sobre Mystical Agriptures Vou explicar pra vocês como funciona esse mod lindo, que você pode plantar o quê? Planta? Não, ouro, eu posso plantar carvão Mas é uma coisa chique Então, galera, vamos pro mod e... Incessa se inscrever no canal, dá o like, comentar o que tá achando E ajuda a gente a chegar aos 6.000 inscritos O mod pack tecnologia está sendo feito, já está na mão dos testers E vai vir pra vocês até o final do mês Galera, a primeira coisa que vocês tem que saber desse mod É que esse mod é um mod progressivo Aqui no latim, do liberiano, que significa progressão Aqui no Google, significa um pouquinho e depois outro pouquinho Basicamente, você precisa começar como? Você precisa começar procurando esse minério aqui, ó O Inferium Ore E o Prosperity Ore Você vai precisar pra fazer esses dois itens O Prosperity Charge e o Inferium Essence Que são essências O Inferium você também consegue ir matando bicho Se você matar o bicho, ele tem uma chance de dropar Inferium O Inferium, como você pode ver, é o primeiro aqui Ele tem vários outros Depois ele vai virar um Um Pludentium Depois um Intermedium Depois um Superium, porque tem que superar, né? Supera um Supremium E depois um Insanium Esse aqui tá meio doido, tá meio das drogas Por isso que o nome dele tá Insanium Um Insanium, ele só vai ser disponível com o Mystical Agroedictions Que é uma DLC do Mystical Agroedictor Que vai tá na descrição também pra vocês, porque eu tô usando ela aqui Basicamente, vamos continuar então Mas Giovanni, tá Você falou pra mim que eu consigo fazer sementes E essas sementes, elas vão dar minério, certo Giovanni? Sim, jovem padauã Eu vou dar um exemplo agora pra vocês Procurando aqui semente Eu quero fazer, vamos dar um exemplo Eu quero fazer aqui, eu quero fazer a semente de pedra Quando eu olhar pra semente, ela vai ter um tier A pedra, ela é tier 1 A gente põe aqui na esmeralda, é tier 5 Os tiers, eles remetem a isso aqui Cada um desses daqui são tiers Tier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Olha que legal Por exemplo, o Blaze, ele é tier 4 Então ele vai ser feito com essa azulzinha Vamos dar uma olhada, ó Vamos dar aqui no Blaze É receita, tá vendo? Superium, porque o Superium, ele é tier 4 Só que Giovanni, o que é esse chunk aqui? O que é essa crafting seed? Calma, gente A crafting seed, ele é nada mais, nada menos Que sementes pra você craftar outras sementes Primeiro eu tenho que fazer a básica Que é a Prosperity Charge com semente Depois eu faço a tier 1 Depois eu faço a tier 2, tier 3, tier 4, tier 5, tier 6 A tier 6 é a tier 6, tá num outro negócio Por quê? Por quê? Dependendo da semente que você for fazer Você vai usar uma semente diferente A básica você não vai usar pra nada E nem pra plantar As outras você vai usar pra craftar E você não pode plantar Essas sementes você não planta Essas aqui, ó Essas aqui que eu tô te falando Essas assim, essas 5 primeiras aqui, ó Essas aqui vocês não... Essas aqui você não planta Essas aqui vocês usam pra fazer a sua semente Por exemplo, a pedra ela é tier 1 Então você tem que bater com a semente de tier 1 Eu venho aqui na pedra Tá vendo? Eu vou usar a semente de tier 1 Que você faz com a básica E pra fazer a semente você usa o inferior Que ele tá no tier 1 Lembra que esse aqui é o primeiro, é o tier 1 Então você vai fazer Aí você vai colocar story Arrasou Mas Giovanni, no do Blaze Ele não tava pedindo Blaze Ele tava pedindo menina Quem é menina? É o Shunk Não é o Crush, tá? Menino da sua escola Não, não é ele Eu tô falando do Shunk Menino bonito, menino cheiroso Que a gente vai ver agora Tô tirando a blusa Porque tá um calor de 16 graus aqui Estou brincando Mas é... Eu vou usar minha blusa como caixa de copo Vamos lá então pro Fire Seeds Que é uma semente de tier 2 Ela vai usar Prudential Prudential, ele é diferente Prudential, a gente vai fazer com o Inferium Mais um cristal Os cristais, galera A gente vai trabalhar como com esses cristais Tem o Infusion E o Master Infusion O Infusion, você pode usar ele 100 vezes no Craft Se parece não, Giovanni, muitas vezes Vou usar... Nossa, não vou precisar mais Mas não Mil é pouco Porque você vai fazer isso várias vezes O Infusion você faz muito fácil É Prosperity e Inferium Que é o Tier 1 E depois tem o Master Que você faz com o Supremium Que não é a marca, tá bom? Deixa eu bem claro pra vocês Vou ter até umas Crafts em Tempo aqui Pra explicar pra vocês Vamos lá Eu vou tentar mostrar pra vocês Com o cristal Como que a gente faz isso Vou pegar aqui o cristal O Infusion E vou pegar aqui O básico O Infusion Eu quero fazer Eu vou pegar aqui 4, 5, 6, 7, 8 packs de Inferium E eu quero fazer um Supremium Porque eu quero fazer uma semente de Tier Vamos ver aqui 1, 2, 3, 4, 5 Uma semente de Tier 5 Giovanni, mostra a gente uma semente de Tier 5 Giovanni, você tá me desbriando Aqui a gente tem Esmeralda Diamante Que é com Tier 5 Vamos lá então fazer uma semente de Tier 5 Primeiramente eu vou colocar o cristal no meio E colocar meus Inferiums do lado O que eu vou ganhar? Prudential Isso! Arrasou! Vou botar aqui meus Prudential Meu Inferium de novo do lado E fazer mais Prudential Tá vendo que não tá desgastando? Agora eu tenho 872 Já gastei 200 vezes Agora como eu não tenho mais Menina Prudential Eu vou fazer 16 Intermedium Iiii E mais 16 Intermedium Vou pegar meus 16 Intermedium E fazer 8 Supremium E com meus 8 Supremium Eu vou estar fazendo 2 Supremium Vocês viram? Eu gastei 8 packs de Tier 1 Pra fazer 1 Tier 5 2 Tier 5 Para a gravação Então você precisa de 4 packs de Inferium Pra fazer 1 Supremium Tem semente de Supremium, tá gente? Isso aqui, tá vendo? Inferium Tá meio bugado, mas tipo Isso aqui é uma semente de Supremium, tá? Isso aqui é uma semente de Supremium Ela tem os Tears, tá vendo? Aí você faz ela com as sementes E ajuda na hora de você fazer Que você não precisa ficar coletando Agora vamos sobre os Chunks Menina Chunk Tem sementes que você precisa de Chunk Por exemplo, a Ship Seed Que é uma semente Tier 2 Então a gente vai usar o quê? O Tier 2 Que é o Prudential, certo? A gente tá ali no Tier 2 Prudential A Ship Seed, menina Vai usar Chunk de Seed A gente precisa de uma Mob Chunk O que a gente vai usar uma Mob Chunk? É complicado É complicado É complicado A Mob Chunk Se eu não me engano Se eu não me engano Com toda a minha E desenganação Você precisa pegar ela Ou é quebrando Ou é quebrando as plantações Vou fazer esse teste agora Ou é matando o bicho Eu não lembro Mas eu vou quebrar Uma as plantações aqui E a gente vai ver se vai dopar alguma Vou estragar todo o cenário Porque eu sou burro E não fui atrás de ver isso Porque na outra versão Não era assim Não lembro, gente Não lembro, não lembro Mas se eu não me engano Peguei um monte de coisa Um monte de porcariada Mentira Isso aqui é importante Mas não Eu acho que é matando o Mob Que você pega Mob Chunk É, faz sentido Porque é Mob Chunk Eu já caguei tudo Quer saber? Eu vou plantar tudo de ouro Tudo de ouro Planta essa porra aqui Vou plantar aqui os meus ouro E continuar ficando pra vocês A Mob Chunk Pra você fazer semente de Mob Aí você precisa matar a Mob Espera sair uma Mob Chunk deles E você Mob Chunk Você vai revestindo ela Pra poder fazer o Mob que você quer Mob Chunk Aí você tem que colocar prudente Pra fazer um Tier 2 Pra poder fazer a Ship É que você tem que enviá-la de lã Por exemplo A Ghast Ela é Tier 4 Então você precisa fazer a Tier 2 Depois Tier 1 Depois Tier 3 É gente É sempre progressivo É sempre progressivo Continuando agora Eu tenho aqui os Atering Ken É que eu acho muito chique Que eles meio que aceleram Aqui a produção Tá vendo? Estão crescendo mais rápido Olha que humildes Que fofas Elas estão crescendo mais rápido Por causa do Atering Ken Ele também é progressivo Primeiro tem o Inferium Que ele vai de 1 em 1 Depois entra o Danger Intermedium Supremium E a menina É o Superium Que é o de superar Depois o Supremium O Supremium é o fudido Bucetudo E ele vai bater em todo mundo De uma vez Então tipo Ele bate de 9 em 9 Olha que fofo Tá na cena Meus Brotoeja Olha que menina bonita Menina cheia de vida Mas eu vou parar de fazer isso Porque tá me dando dor de cabeça Então galera O Supremium é isso Eu até botei aqui Carvão Por que eu botei carvão? É porque ele também tem Fornalhas desse mod As fornalhas do mod Aqui ó Deixou? Essa aqui é a fornalha de Inferium Ó Vou botar aqui Um carvão Tá vendo? Ela é um pouco mais rápida Que a normal Mas ela ainda é um pouco Meio triste Meio depressiva Ela vai na vibe dela Tá vendo? Um pouco triste Essa aqui é a prudente Menina bonita Menina cheia de laço de fita Verdona Uma coisa mais palmeiras Ela vai também na vibe dela Essa aqui é a quem? A intermédio Ela é uma coisa assim Mais ensino médio Que ela tá intermediária Ela foi Ela é rapidinha Aí tem a superante Que ela é a superma Ela vai vrum Vrum Ela foi Aí tem aqui a supremo A supremo Ela é meio Bucetuda Ela vai de uma vez Aí depois a gente tem a ultimate Então né Então Né Né Então Tem essas jornadas Que você faz também Na vibe Da 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 sementinha Não Por exemplo É tudo uma vibe Só que essa aqui Você tomou muito pra fazer Porque é muito chato Continuando gente Porque a gente não para Não para Não para não A gente tem aqui Outra vibe pra vocês Lembra que eu falei pra vocês Que no mod Na menina mod Eu tenho aqui o Mystical Aggressions Também Que que é esse fofo? O fofo do Mystical Aggressions É o que? O Mystical Aggressions Ele vai adicionar Duas sementes importantes Três Que é a semente Do Insanion Né Menina Insanion Bela companheira A semente de Netherstar E a semente de Dragon Agg As duas que eu tô vendo aqui Mas Giovanni Essas sementes Eu coloquei no mundo Elas não crescem O que acontece? Elas não gostam de mim? Não jovem Elas precisam de uma menina Pra poder crescer Eu vou até aqui Ó A gente trabalhou Eu botei o menino aqui Aí deu ruim Ó Ai meu Deus Quebrei foi tudo Gente Quebrei foi tudo A menina De menina Essa menina aqui Ela precisa Da Nether Da Nether Da Nether Da Nether Da Nether Ela precisa do Netherstar Crux Pra poder crescer Ele tem que tá Embaixo Embaixo dela É uma tristeza Fazer esse aqui Isso aqui Ele dropa de Wither Esse aqui Esse item Soul Uma alma Apodrecida Se não me engano Adopla de Wither E depois pra você fazer A do Dragonzinho Uau Ser bruxos Você precisa Da Dragon Aggie Crux Que Esse aqui Dropa de Enter Dragon Tem que matar Bastante Enter Dragon Você consegue Fazer Essas sementes São sementes Bem úteis Não vou mentir Pra vocês Não São sementes Bem Bem úteis Já falando Então Acabou o mod Você pode agora Deixar eu viver Minha vida em paz Não Não deixarei Porque eu ainda Não expliquei pra vocês Que depois que você Quebra a semente Ela não vai dropar Minério pra você Ela vai dropar A essência dela Aqui ó Diamond Essência Por exemplo Fiz várias sementes De diamante Botei a semente De diamante Ô meu Deus do céu Pronto Botei a semente De diamante Agora já falei Botei aqui Ganhei diamante Não ganhou diamante Não ganhou Peguei aqui Você precisa Quase ver O diamante aqui Tá vendo Você junta Nove Faz um diamante E tem A semente Por exemplo A semente Nature A semente Da natureza Não quer essas coisas não Ela vai dar Nature Essence Né A Nature Essence Ela faz várias coisas Ela faz muitas coisas legais Porque ela é uma semente De natureza Uma semente Bem veganazinha Bem vegana Continuando Agora pra segunda Pai do mod Que tem um negocinho aqui Esse aqui é a parte Mais legal do mod Na minha opinião Que são os charms Que que é isso Você pode colocar Na sua Ferramenta de Supremium Encantamentos Chamados de charms Cada um deles Cada um deles Faz um efeito Diferente Eu vou ler Alguns aqui Pra vocês Ó Posso pesquisar Charm aqui Eu tenho aqui O mining AOE O mining AOE Ele é só pra Paxel O que que é um Paxel Um Paxel É que é um negócio Que junta tudo É esse aqui Um Paxel Esse Paxel De inferno Não pode receber Porque ele não é De Supremium O Paxel Que recebe É esse aqui Tá vendo Só os vermelhos Os vermelhos Os blood Eles podem receber Só esses aqui Que podem receber Um cantamento E esses dois Aqui também Tá Esses podem receber Um cantamento Porque eles são vermelhos Uma coisa assim Uma coisa mais Outras cores Fóbicas Então O blank charm Blank charm Gente Ele é o que começa tudo Você precisa dele Fazer os outros Tá Ele não faz nada Tem o night vision Que você pode colocar No capacete Que ele vai te dar o que Night vision Vamos ser um pouco Um pouco Sensitivo Absorção Te dá absorção De coração Por 8 minutos Que que é isso Você fica recuperando De coração Igual um doido Ele tem ele Você pode colocar Num helmet Num capacete Na chest plate Na armadura Na calça Na bota O Wither resistance Você não vai receber O efeito de Wither Você bota Pode botar na armadura Antivenal Não recebe efeito de veneno Fire resiste É a mesma coisa Não recebe efeito de fogo Resistance É resistência Só que Esses aqui São meio chola Esse aqui É muito legal É o miner's vision Você pode colocar Na picareta E ele vai colocar Uma tocha Com o botão direito Da picareta Eu peguei aqui Supremo Fofa Tá vendo Eu boto uma tocha Essa tocha Se eu quebrar No survival É uma tocha Que ela não vai Dropar Porque ele é uma tocha Menina Uma tocha Falsa Entendeu Por isso Que ela não vai Dropar Eu acho Esse encantamento Um dos melhores Que tem nesse mod Na minha opinião Porque minha opinião É muita coisa Também Mas é minha opinião Eu tenho um aqui Muito legal Que eu quero mandar Para vocês Que é esse aqui Esse aqui É bem Bem vinagre Que é quando você Cortar com a Shears Que é a tesoura Tem que ser a vermelha Eu vou até Colocar esse Charm Aqui nela Para você Botar para vocês Como faz isso Para você colocar um Charm Você vai vir aqui No Charm E você clicar Um Para ver a utilidade Trata de 3 Prosperity E 4 Supremium Então você sabe Que o Supremium Vai comer um pouquinho Da sua paciência Pega o 4 Pega o 3 Nossa A boca está ardendo tudo Aí você tem que fazer Uma Tinkering Table Que é essa Table aqui Tem de vários Acho que todos Você consegue fazer Tem vários Todos você consegue fazer Não tem muita Disseminação Vou pegar A mais cara aqui Ou vou tentar Vou fazer A mais fraca Vamos ver se vai Aí você coloca 3 Bota 4 aqui E bota o E ó Também errei A burrice Você está nos olhos De quem vê Aí pronto Agora quando eu cortar Uma menina Menina Na ovelha Ai gente Eu não vou pesquisar Eu não vou pesquisar Eu vou fazer uma coisa Mais rápida aqui Chamada Hackear Aí eu vou vir Bota a ovelha Aqui Bota E agora Quando eu cortar ela Ela vai me dar Diferenciada Tá vendo Eu acho muito chique Esse Charms É bem fácil Fazer Mentira Não é Vai ajudar E dar um pouquinho De dor de cabeça Mas com o tempo Você consegue Fazer Muito Facinho E a última coisa Que eu quero mostrar Para vocês Aqui É o Mystical Fertilizer Que ele basicamente Vai fazer a planta Crescer automaticamente Ó Ele é muito bom Para se você quer Tipo Começar o começo Tipo Segurar as plantas Fazer certinho Ele é muito fácil Também de fazer Se eu não me engano Super simples Super vibes Se eu usar o Inferno Que é tier 1 E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueça Se inscrever no canal Deixar o seu like Compartilhar com os amigos Falar o que achou E nos comentários Para eu saber Minha boca está doendo muito Puta que me pariu Eu Nossa Está doendo muito Vocês não tem noção Falar dói muito Por causa Da menina Que está nascendo E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Eu vou dar uma descansada agora E Para depois Tentar fazer mais um vídeo Para vocês Porque eu Ficar Sem fazer vídeo Por umas semanas Então vou deixar Tudo pronto Para não ficar sem vídeo Para vocês Eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fui